Toda madruga ela senta na pica Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra Quer me dar no baile por quem me viu de gocada Toda madruga ela senta na pica Toda madruga Sarra na goca com pé de dita Adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na regra me xinga Diz que me ama Desde não atendo por causa do drama Mas o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica Toda madruga Sarra na goca com pé de dita Adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na regra me xinga Diz que me ama Desde não atendo por causa do drama Mas o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica Toda madruga Sarra na goca com pé de dita Adaptada Na minha cintura Estilo de vida reclama na regra me xinga Diz que me ama Desde não atendo por causa do drama Mas o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica Toda madruga Toda madruga Sarra na goca com pé de dita Adaptada Na minha cintura Estilo de vida reclama na regra me xinga Diz que me ama Desde não atendo por causa do drama Mas o do isso é saudade da cama Medellín Essa mina é louca Adaptada Adaptada Na minha cintura Estilo de vida reclama na regra me xinga Diz que me ama Desde não atendo por causa do drama Mas o do isso é saudade da cama Medellín Estilo de vida reclama na regra me xinga Estilo de vida reclama na regra me xinga